A sexta perfeita. Não sejas assim. Ui, nem lhe vejo fim. Família toda reunida. E eu feliz da vida. Então vai buscar a comida. Tudo para que a tua mãe não se queix. Falta alguma coisa? Os talhares do peixe. Só vejo-nos à frente. É natural. São 24 anos de liderança do canal Hollywood. O cinema em casa. O cinema em casa.